Alguma vez você já quis explicar um sentimento, mas não conseguiu traduzi-lo em palavras? O amor de mãe é assim, nem sempre é dito. Mas está sempre ali, a gente pode sentir e transmitir. A maternidade tem suas expressões, tem quase uma linguagem própria. Mãe em várias formas, amor em todos os sentidos. Feliz Dia das Mães. Aqui tem gente, aqui tem cuidado, aqui tem Unimed. Feliz Dia das Mães.